Depois de todos os problemas nessa eliminatória, finalmente o Brasil se classificou. Para mim é fantástico. Seria inaceitável o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, não? Ah, sem dúvida. Acho que ninguém gostaria de uma Copa do Mundo sem o Brasil. Para mim, particularmente, depois de trabalhar tanto para levar a Copa aos Estados Unidos, seria inaceitável ver o Brasil de fora. Legenda Adriana Zanotto